Eu só tenho 38 anos e quando eu tentei me casar da primeira vez, eu não conseguia, porque o Estado me negava, me considerava um cidadão de segunda categoria. Isso é muito recente e está muito ainda na minha vida ser tratado dessa forma. A gente percebe que tem hora que a gente esbarra num questionamento, num obstáculo tão óbvio assim que para casais héteros, isso jamais aconteceria, né? É independente se o seu desejo é casar ou se o seu desejo é simplesmente ser respeitado, mas às vezes, infelizmente, a gente passa e é decepcionante, assim, é revoltante. É triste pensar que tantas pessoas sofreram por não poderem casar, por não poderem exercer o seu direito enquanto ser na sociedade, mas é reconfortante saber que hoje a gente consegue olhar para trás e ser grato por essa luta no passado para a gente poder fazer o que a gente faz hoje. Uma decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o casamento civil entre duas pessoas do mesmo... Com quatro votos a um, a quarta turma do tribunal autorizou o casamento de duas mulheres que vivem juntas há cinco anos. Em severeiro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito desses casais de ter o casamento... ...abre um precedente para o próprio STJ e também para os tribunais de justiça e para os cartórios. O princípio da dignidade da pessoa humana, a pluralidade das entidades familiares, a liberdade para construir família... A gente batalhou muito para estar junto, então a palavra que mais define eu acho que é orgulho. O orgulho do nosso casamento, da nossa união, das nossas famílias. Às vezes é preciso recorrer à justiça para conseguir os direitos. Eu sou uma pessoa bastante emotiva, né? Por ter assim mais de 50 anos, eu convivi num período que a gente mesmo tinha culpa de ser homossexual. Então qualquer vitória que eu vejo para a comunidade LGBTQIA+, me emociona. Eu choro, eu vejo uma parada, uma parada gay, isso me deixa emocionada. Eu vejo uma conquista, uma lei que nos garante mais direitos e tudo isso me faz até me sentir arrepiada. Tá quase chorando, gente. Só é de falar. Isso é uma conquista. O judiciário impõe o respeito para a gente. O judiciário impõe o respeito para a gente.